Olá gente, estamos chegando aí agora com a nossa quinta edição da nossa rifa, né? O sorteio aí dos teclados, né? E essa aí, olha só, tá bem bacana. São três teclados aí, né? Dois teclados vai pra sorteio e um vai pro maior comprador das cotas, né? Primeiro lugar, um teclado SX600 novinho. Segundo lugar, um teclado Pegasus, que é um teclado brasileiro, né? Com ritmos brasileiros também, que eu vou mostrar aí nas redes sociais, fazer os vídeos, você que tá no nosso grupo do WhatsApp pode acompanhar, eu vou estar mostrando pra vocês os ritmos, o modelo do teclado, enfim. E pra quem comprar maior conta de cotas, vai estar levando pra casa aí um SX600 novinho também, ok? Então acompanha aí, você que não comprou, você pode comprar por apenas R$1,99, muito baratinho, né? Você pode estar levando pra casa aí um SX600, pode estar levando pra casa um Pegasus e pode também, se for o maior comprador, estar levando também um outro SX600. Essa terceira opção é pra quem comprar a maior quantidade de cotas, ok? Então acesse nosso site e faça a sua compra aí. Boa sorte!